Fala aí galera, de volta aqui no canal do Olessa, eu sei que vocês já vão falar lá, vem o Olessa com um cenário diferente de novo, onde esse maluco tá agora? Eu tô, como vocês sabem, eu tô de férias na Rádio Globo, na Rádio CBN, então eu tô aproveitando pra dar uma relaxada, uma descansada nesses dias que antecedem a grande final da semana que vem, porque, meu amigo, a partir de, principalmente terça-feira, né? Porque terça-feira ainda tem esse jogo aí do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, o bicho vai pegar, aí não vai ter tempo pra respirar, então eu tô aproveitando um pouquinho essas séries pra dar uma descansada, mas não vou deixar vocês aqui sem informações no canal do Olessa porque hoje temos muitas notícias aqui, apurei algumas informações sobre tabela de Campeonato Brasileiro, John Kennedy, também em relação a uma visita, mais uma, do Fluminense à CBF, temos muitas notícias importantes e eu vou trazer aqui pra vocês, inclusive em relação ao telão de laranjeiras, tem muita gente perguntando, querendo saber se vai ter telão, se não vai ter, enfim, vou trazer mais informações pra vocês, mas já pedindo aquela moral no like, se inscrever aqui no canal do Olessa, que é muito importante e também, ah, Alessio, gosto muito do seu canal, seu trabalho é muito legal, tô sempre aqui, então, pra você apoiar ainda mais o meu trabalho, vai aqui na PagBet, vou deixar aqui no comentário fixado o link pra PagBet, que é uma grande parceira aqui do canal do Olessa, vai ser muito importante aí pra grandes objetivos que temos, então, se você puder me dar essa moral e fazer sua inscrição na PagBet, se você ainda não tem, já pensando no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, fazer a sua fezinha, corre lá na PagBet, com um real você já pode fazer, você já pode palpitar, apenas um real, é muito barato. Ah, Alessio, não quero fazer cadastro agora, aliás, não quero apostar nada, não quero palpitar, mas faz seu cadastro, se você já puder fazer seu cadastro, já puder adiantar, já me ajudo demais. Então, se puder, dá essa força, porque a PagBet tem sido uma parceira muito importante aqui pro canal, eu conto muito com vocês, tá bom? Vamos lá, galera, a CBF definiu Rafael Claus como árbitro do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, como a CBF ama o Fluminense, né? Impressionante, né? O carinho, assim, que a CBF tem com o Fluminense, depois do time ter sido prejudicado, recentemente, duas vezes consecutivas, Rafael Claus, a gente sempre lembra o retrospecto do Rafael Claus, que é uma maravilha, né? Em 34 jogos, 9 vitórias do Fluminense, 5 empates e 20 derrotas, 20 derrotas! Aí você vai dizer, ah, Alessio, mas não tem nada a ver, bobeira, então... É, mas será que nesse caso é tão coincidência assim? Será que é apenas coincidência? É impressionante, mas é isso, o Rafael Claus tem uma pompa danada do grande árbitro, de um dos grandes árbitros do futebol brasileiro, e a gente sabe que o desempenho está longe disso, mas ele será o árbitro de Atlético Mineiro e Fluminense amanhã na Arena MRV. E sobre o time, eu já vou adiantar para vocês que o John Kennedy está à disposição do técnico Fernando Diniz e ele só não vai para o jogo se o Diniz não quiser. Ele está liberado, já pode retornar à equipe, então a tendência é que ele viaje e fique à disposição para esse jogo quanto ao Atlético, até porque ele ficou fora dos últimos dois, então seria até bom jogar para pegar um pouco de ritmo pensando na final. Sabemos que Ganso e Cano estão fora desse jogo contra o Atlético Mineiro, estão suspensos, então certamente estaremos num time bastante modificado, mesmo daqui eu vou tentar apurar alguma coisa em relação à provável escalação do Fluminense, mas a tendência é de que a gente tenha um misto frio aí para esse jogo contra o Atlético. Acho que poucos titulares vão estar em campo, mas vamos aguardar essa confirmação. Fato é que o John Kennedy está liberado para voltar ao time, a escalação dele vai depender apenas do técnico Fernando Diniz e como o Cano não vai jogar, a grande é a possibilidade do JK começar esse jogo inclusive diante do Atlético neste sábado. Bom, por falar em Campeonato Brasileiro, temos mudanças importantes. Hoje a CBF tomou uma decisão importante, uma notícia que foi publicada pelo GE, que o Campeonato Brasileiro será estendido até o dia 6 de dezembro, o campeonato vai acabar no meio de semana, para encaixar os jogos que tiveram de ser adiados agora devido ao final da Libertadores. Flamengo e Bragantino, toda aquela polêmica que foi gerada em cima daquele jogo, o Flamengo chorou, 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 o jogo foi adiado, e o Fluminense São Paulo. Esses dois jogos devem acontecer 22 e 23 de novembro, logo após a data FIFA. Havia até a possibilidade desses jogos serem disputados ainda durante a data FIFA. Eu expliquei para vocês, a CBF chegou a pensar em tirar o jogo da seleção brasileira do Maracanã. A dúvida era, ou tira o jogo da seleção e esses jogos aconteceriam no Maracanã ainda durante a data FIFA, ou o campeonato teria de ser estendido, e foi isso que aconteceu. Porque tem mais um problema, né? Se esse jogo é durante a data FIFA, o Diniz estaria com a seleção e não poderia comandar o Fluminense contra o São Paulo. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, isso aí, meu amigo, tudo maravilha, tudo é festa, tudo é alegria. Já estou aproveitando aqui o momento e estou gravando. Então, se o Fluminense ganha esse jogo aí, pode ser Marcão, pode ser... Qualquer um que tiver lá, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas, enfim, a decisão foi tomada e então a tabela foi estendida e o Campeonato Brasileiro vai terminar no meio de semana, no dia 6 de dezembro, para que esses jogos sejam encaixados. Ainda falando de CBF, o Fluminense foi ontem até a CBF reclamar dos erros de arbitragem nos últimos jogos, principalmente no jogo contra o Corinthians. O pênalti absurdo, não marcado em cima do Samuel Xavier, e o pênalti para o Corinthians cometido pelo Marlon. E eu consegui apurar o seguinte, a CBF, ela considerou que, de fato, houve uma reunião com o CNM. Eu não sei exatamente quem foi representar o Fluminense, se foi o próprio presidente Mário Bittencourt, se ele também estava ou não. Mas a reunião foi com o CNM. E o CNM admitiu que houve erro da arbitragem ao não marcar o pênalti do Samuel Xavier, no Samuel Xavier. E aqui houve o erro, crasso do VAR. O CNM admitiu isso. O lance do Marlon, o pênalti que o Marlon fez, ele disse que é interpretativo. Que é um lance que poderia ou não ser, dependendo da interpretação do árbitro. Aí eu vou dizer o seguinte, é um lance que, para mim, até no primeiro momento, gerou dúvida. Então, o árbitro marcar em campo, eu não acho absurdo, tá? Não acho absurdo. O que eu acho absurdo é o VAR não intervir, porque depois ficou muito claro que não tinha carga. Porém, se houvesse critério aqui no Brasil, seria correto também a gente admitir que o VAR, ele está ali para corrigir erros absurdos, como foi do Samuel Xavier. Esse lance é interpretativo. Então, dá para aceitar o VAR não intervir, desde que houvesse critério. Só que não há critério no futebol brasileiro. O problema é esse. Uma hora eles resolvem intervir, outra hora eles não entram em ação, o VAR não chama. Então, esse é o grande problema do futebol brasileiro. Fato é que o Fluminense foi reclamar dos erros e também da partida contra o Bragantino, na sequência, quando o Fluminense também foi prejudicado. O CNM ouviu as queixas do Fluminense, mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, e prometeu que, enfim, vai fazer o possível para que erros desse tipo não sejam cometidos. Apesar disso ser, obviamente, uma ilusão. A gente sabe que vão acontecer e vão continuar acontecendo. Mas, o Fluminense, mais uma vez, foi até a CBF questionar esses erros de arbitragem. E, convenhamos, não tem muito o que fazer além disso. É o que dá para fazer diante de tantos absurdos. E para fechar aqui, galera, uma informação sobre telão nas laranjeiras. Então, de fato, o Fluminense pediu e a Comebol tende a não aceitar o pedido do Fluminense. Por uma série de questões que envolvem patrocinadores. É porque a Comebol chega e manda na cidade. Essa que é a realidade, né? Todo mundo se submete a isso. Ninguém questiona nada. O Fluminense está apelando para um bom senso da Comebol. Para que eles aceitem a transmissão com telão nas laranjeiras para a torcida do Fluminense. Para os torcedores que não poderão estar lá. Mas a tendência é de que a Comebol não aceite. Até o momento, não deu uma resposta. O Fluminense sinalizou negativamente, mas não bateu o martelo. O Fortaleza teve problema quanto a isso lá. E aí o governador do Ceará, que entrou em ação para fazer um evento público, bateu no peito e disse eu vou fazer coisas que o prefeito Eduardo Paes poderia fazer. No alto da autoridade dele. Não sei se ele vai querer se indispor. O Fluminense estava fazendo o possível para conseguir essa liberação. mas confesso para vocês que hoje há um sentimento de pessimismo quanto a isso. Até porque a data está chegando e é preciso viabilizar isso rapidamente. Já está demorando, já está muito em cima. Então o clube segue tentando sensibilizar a Comebol para ter essa autorização. Mas neste momento não há uma expectativa positiva em relação a isso. Lá atrás eu já tinha informado para vocês que o Fluminense já tinha entrado em contato e que precisava dessa autorização da Comebol. Sendo que o Fluminense fez isso em diversos jogos da Libertadores. Aí na final não pode. Enfim. É Comebol, meus amigos. É muito complicado. Tomara que o Fluminense consiga essa liberação ou tomara que a Prefeitura encontre um jeito de fazer um evento público para o dia do jogo com a transmissão da partida. Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer atualização eu volto para trazer aqui para vocês e amanhã vai ter pré-jogo aqui no canal do Lessa normalmente. Beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal do Lessa. Deixar seu comentário também que é sempre muito bem-vindo. E claro, dá aquela moral no cadastro aqui da PagBet. Dá essa força aí porque é muito importante para mim. Tamo junto. Um abraço.